Música Acaba de estrear aqui em São Paulo o filme Drive. Na minha opinião, o melhor filme do ano até agora nos cinemas de São Paulo. A Drive, for movies. Drive conta a história de um piloto de provas que também trabalha no cinema como dublê. E, nos fins de semana, ele faz um bico como motorista de roubos. Tem a cena do martelo. A cena do martelo você vai querer fechar o olho, mas a minha dica é, não feche o olho na cena do martelo. Você lembra disso? Não! O assunto da semana, nas altas rodas paulistanas, é o show do Chico Buarque. Finalmente, quatro meses depois de estrear em outra cidade, chega a São Paulo para 22 shows esgotados. Ele, para a deleite dos fãs, canta diversas canções da carreira dele, desde o início e até de antes, de canções da formação dele como compositor. Pena que, além dessas 22, Chico canta 10 músicas novas. E que ninguém quer escutar. Chico, podia ter sido a metade, vai. Não sei pra que, outra história de amor nessa hora. Porém, você... Ela sai e sai inteira, velho? Eu acho que sim. De nada mesmo. Quando sai, você não acha uma boa. Porque muda, né? Muda o som, tem uma salva, né? E muda de quando tá cheio pra quando tá vazio. É que sai de um jeito, depois é outra coisa. Não, não tem erro. Não, não. Só isso. Estranha meio, pra ser inicial. Vamos lá? O show aqui é igual do Rio, Chico? Igualzinho? Tudo igual, aqui nada muda. A tendência é ir melhorando, né? Tá doido, não consegue fazer isso mesmo. Mas muda o seu medo, agora arranja. Pô, já fizeram, me deram uma canseira, tive que trocar de roupa. Vai valer a pena. Mas pelo menos isso, chefe. Não dizia meu pai, a gente é preto e feixe. Se não te ajeitar, ninguém presta atenção. Só fora, espanha, espanha, igual que é. Pode te acorde, tipo assim no baião, tipo assim no baião, tipo assim no baião. Pode te acorde, tipo assim no baião. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL